Uma ossada humana foi encontrada nesta quinta-feira na rua Maranata, bairro do Planalto, zona oeste de Natal. As primeiras informações são de que a polícia foi acionada para ir ao lugar, depois o ITEP também, que é a equipe responsável por fazer esse tipo de remoção de restos mortais, também foi ao local. A polícia civil iniciou as tratativas de diligências para tentar saber de quem se tratava, investigou com a população para saber se alguém tinha alguma informação de quem se tratava esses ossos que foram encontrados, mas ninguém no local soube dar esta informação. Então, pelo menos quatro pontos de vestígios aí foram encontrados, onde foram encontrados estes restos mortais estavam lá espalhados na rua Maranata. A polícia civil, como eu informei, iniciou diligências, tentou saber com a população, mas até o momento ninguém foi identificado. Os restos mortais já foram direcionados à sede do Instituto Técnico Científico de Perícia, na Ribeira, onde procedimentos serão realizados, inclusive exame de DNA, para tentar chegar aí a quem seria esta pessoa. O passo seguinte, depois, então, é entrar no banco de dados do ITEP. O ITEP vai fazer esse trabalho de cruzar essas informações para tentar finalmente chegar à identidade desta pessoa. Após isso, então, segue o trabalho da polícia civil, que é quem investiga o crime de fato, para saber se realmente aconteceu uma morte natural ou foi uma morte aí oriunda de um crime, uma morte violenta. Nos próximos dias, o ITEP, então, vai estar fazendo estes exames para tentar solucionar este caso. As imagens são de Michael Nascimento, Rafael Santos, para o Via Certa Natal.